Eu andei, procurei, alguém para lá Foi difícil, mas te consegui, amor Eu prometo estar contigo para sempre És meu abrigo Já me atiraram pedra a pedra Só para me destruir Já me deram com as oveladas Só para me destruir Não és perfeita Mas tens tudo o que eu quero Não és perfeita Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te quero, amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo, amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te quero, amor Por ti eu faço tudo Estou-te a dizer Eu te amo, amor Eu te amo, amor Eu e tu e tu, vez é tu Eu não quero mais ninguém Além de tu, baby Além de tu, ché, 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 ché Já pensei em pôr a leu no teu dedo Quero o pipi, pipi a nos casarem Já me atiraram pedra a pedra Só para me destruir Já me deram com as oveladas Só para me destruir Não és perfeita Mas tens tudo que eu quero Não és perfeita Por ti eu faço tudo, estou a dizer Eu te quero amor Por ti eu faço tudo, estou a dizer Eu te amo amor O calanio é que em pela casa, estou a dizer Eu te quero amor O calanio é que em pela casa, estou a dizer Eu te amo amor Por ti eu faço tudo, estou a dizer Eu te quero amor Por ti eu faço tudo, estou a dizer Eu te amo amor O calanio é que em pela casa, estou a dizer Estou a dizer, eu te quero amor O canário é que pega a casa Estou a dizer, eu te amo amor O que eu faço tudo, estou a dizer Eu te quero amor O que eu faço tudo, estou a dizer Eu te amo amor Eu te quero amor Eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo amor Eu te amo amor Obrigado.